Galera, nesse vídeo vamos enfrentar os Naked Bots no Roblox Ah! Não! Não! Eu não! Eu tenho família, eu tenho irmão, eu tenho... Rapaziada, já estamos no jogo e olha só... Meu Deus, onde é que eu tô? Tem um cara aqui tortão pra esquerda, tortão pra direita Eu não entendi nada nisso aqui já Ai, rapaziada, tamo no NectBots Aqui, ó, NectBots Aí, galera, aí, galera, aí, galera, tem um montão de gente aqui, ó Vai vir com as imagens Muito louco atrás da gente Vou sair correndo pra cá que eu quero sobreviver, né, eu sou louco A 1,50 aí, pai Ó, já tá vindo, já tá vindo Galera, o que é isso? Ele tá vindo atrás de mim Ó, vem uma imagem PNG muito louca atrás da gente Ele tá matando todo mundo Ai, você não mata não, filho, eu sou especial, ó, ó Derrapa, sub-zero Aí, galera, aí, galera, aí, galera Olha Ah, não, calma aí, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr Não, aqui não tem série, aqui não tem série, aqui não é uma boa, aqui não é uma boa Nossa, velho, o que que é isso? Rapaziada, eu tô sozinho no estacionamento aqui Ninguém me segura O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Para, jogo É Roblox, não é pra dar medo Olha lá atrás, rapaziada Ai Morri, morri, eu não sei nem como eu morri O bagulho teleportou do chão pra terra Ô, salão de festa, olha que legal Mete o meu óculos, cara Ai, galera Ai, galera O que que tem aqui? Ai, galera Rápido Não, 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 não Ai, morri, merda O cara que dá muito medo, velho Olha o meu personagem que teve uma paralisia Aí, galera, aí, galera Bora de novo, bora de novo Não Merda, fecharam Blackout Aí, galera, olha aqui Esse cara aqui é o invasor de sonho Galera, galera Não 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 Eu não Mata o colô Morri, morri, morri Meu personagem não correu mais Ele parou de correr Ele parou de correr Ele parou de correr Mano, tá todo mundo aqui com medo Ninguém sabe o que fazer Corre, corre, corre Aí, galera, aí, galera Cadê eles? Cadê eles? Oi Rápido Eu não quero morrer O que é isso? Aí, galera, aí, galera Tá o trio do ataque Seus frangos Seus merda Corre, corre Corre Não Não Corre flop Rapaziada, o que é isso? Ó, a balada Tá Ah Nossa, que choque da pega Nossa Morri Calma, 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 calma Calma, calma Bora lá A gente tem que Rapaziada A gente tem que Nossa Rapaziada Tô sozinho aqui Nesse lugar Das trevas Tem alguém aqui? Ai Invasor de sonhos Corre 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 flop Corre flop Corre flop Ó o musicona Ó Nossa Vou ficar aqui só Ah não, rapaziada Ele tá aqui Olha lá, galera Olha lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá, galera Olha lá, galera Driblar ele Não deu certo Driblar ele Bora, bora, bora Bora, bora Nossa, morri Morri Já era Nem deu tempo Deu nem tempo Aí, galera Bora lá de novo Bora lá de novo Ó, 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 ó Nossa, mano Pai Nossa, mano Nossa Filha da mãe, velho Ah, para Que jogo Filha da mãe Mano Para Tem alguém aqui Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Olha lá, galera Vocês viram aquilo? Eu tenho que dar a volta Eu tenho que... Ó, ó Abre Como que abre? Me ajuda A gente tem que achar o elevador, rapaziada Tem que achar o elevador Aqui o elevador Funciona Não funciona Que barulho que é esse? Sai fora Ah, eu não quero ir ali, não Não quero ir ali, não Deixa lá, deixa lá, deixa lá Galera, a gente tem que achar o elevador Eu não sei... Não Passei Essa foi linda, hein Passei, passei, rapaziada Passei Quem que é você? A gente tem que achar o elevador Eu não sei onde está o elevador Ali, 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 ali Achei o elevador Achei o elevador Vai Entrei Entrei no elevador Meu Deus, deu um tapa no meu microfone Nossa senhora Nossa, mas que lugar sombrio Você é louco? Onde é que eu estou? Eu estou no armazém Olha, fechado aqui O que é isso aqui? Um pé de cabra? Para que eu vou querer um pé de cabra? Galera, estou sustentando alguma coisa Olha, tem uma porta aqui Nossa, onde é que eu estou, velho? Abaladora Abaladora Nossa, melhor lugar Melhor lugar Doze segundos depois So 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 Vai, galera, vai, galera Uh Nossa, que susto da Nossa, o meu susto é bom Agora eu me assustei Agora eu me assustei Sério Nossa, meu personagem está muito louco Nossa, agora eu me assustei Agora eu me assustei Real Mas será que tem um elevador? Ai meu Deus Corre, corre, corre Corre, Flop Não, ele vai matar Não, abre a porta Não, vai Ah, mano Ah, velho Não, mano Eu estava quase conseguindo A porta estava fechada Então vai Corre Não Corre, Flop Corre, Flop Tem ninguém, tem ninguém Aqui Elevador Entramos no elevador Entramos no elevador Entramos no elevador Entramos no elevador Nós estamos na backrooms Galera Onde que eu estou? Ah não, para Cal, 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 cal O que é aquilo? Tem uma imagem muito bugada atrás de mim Cara, eu vou seguir aquele cara Eu vou seguir aquele cara Nossa, estou na backrooms Backrooms Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Ah, velho Ah não Não tinha saída Ah não Não faz isso comigo Eu estava tão pertinho Oi O que é isso? Ai galera, ai galera Estou na dança Estou na festa Estou na festa Ah, eu vou sair daqui Ele vai vir para cá Eu vou morrer Ah, rapaz Eu estou muito louco aqui Bora, 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 bora Bora Vem para cá, vem para cá Vem para cá Galera, estou perdidão aqui Vou descer, vou descer Nossa, onde que eu estou, cara? Estou perdido Aí galera, aí galera Oh, oh Vem Ai, vem nada Socorro Corre, corre, corre Meu amigo Aqui, é o elevador Acabou o elevador Não, o bicho está vindo Vai no elevador Vai no elevador Entrei Entrei no elevador Entrei no elevador Entrei, entrei Galera, voltamos para a background Nossa, que lugar estranho Só tem eu aqui Não Ah Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vem para cá, vem para cá Vai, rapaziada Estou sozinha na background Ah Não Ah Otário Otário Ai, meu Deus Essa foi Caraca, velho Oi Ah Não Não Eu não Eu tenho família Eu tenho irmão Eu tenho Ah Ah Calma aí, saiu de mim Eu me tenho um leão Galera Mas bem, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo Para que eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa gameplay De Nikon X-Bots Pô, esse jogo é tenso, hein Esse jogo é tenso Filha da mãe Esses bots vindo atrás Dá um medo Dá uma tensão, velho Ainda mais por isso no Roblox Que você pensa que é uma coisinha mais leve É o caraca, mano O bagulho me arrepia Pesadão Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que muito que vocês tenham gostado Dessa gameplay Deixa o like Escreve lá nos comentários O que você acha o som do vídeo E falou